Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo.